Fala pessoal, professor Edgar aqui, vamos a mais um vídeo sobre automação hidráulica. Neste daqui vamos propor a solução, utilizando o método Mirror In, para um forno de tratamento térmico. Tudo bem? Então é a abertura e fechamento desse forno e a gente vai usar essa solução aqui, que é o Mirror In. Vamos ver como funciona então. Primeiro vamos à descrição. Vamos ver o dispositivo descrito acima. Então vamos lá para o Fluid Sim e vamos ver como vai ficar isso. E ao final do vídeo eu ainda vou explicar para vocês as características do método Mirror In. Então vamos lá pessoal, aqui a gente já tem tudo que a gente já conhece no nosso sistema, para quem está acompanhando todos os vídeos, para quem não vai uma revisão. Então a gente tem um atuador de simplização, um atuador linear de duplação ou duplo efeito. Aqui a gente tem o nosso manômetro, nós temos também a nossa válvula direcional, acionamento por alavanca. E aqui a gente tem a nossa unidade hidráulica, nossa unidade hidráulica composta de motor, bomba, o manômetro e a nossa válvula também que vai regular a pressão, uma reguladora de pressão aqui. Tudo bem? Então vamos ver como que o nosso sistema funciona. Eu preciso que esse atuador avance e ele retorne e eu vou ter que controlar o fluxo desse atuador. Tudo bem? Porque controlando o fluxo eu controlo a velocidade. Então vamos ver como que isso se deu. Isso se deu através da utilização dessa válvula aqui, que é uma válvula reguladora de fluxo. Vamos dar dois cliques nela. Aqui a gente consegue verificar aqui, a abertura, então ela possui 70% de abertura. Então, one way flow control valve. Tudo bem? Então uma válvula de controle de fluxo de um único sentido. Bom, então ela só controla, como a gente pode ver, o fluxo no único sentido. Bom, que é nesse sentido aqui. Aqui o fluido não tem como ir, então ele tem que vir para cá. E você percebe que além disso tem essa setinha aqui, que essa setinha indica que o controle é variável. Ou seja, eu consigo mudar essa porcentagem de abertura e fechamento da válvula. Tudo bem? Então está aqui. Então bem simples esse sistema. Então esse é o mirroring. Por quê? Porque eu estou controlando na entrada, eu estou controlando na linha de pressão do sistema. Bom, então aqui está na linha de pressão. Vamos ver como funciona então. Vamos dar um play. Como eu tenho outro circuito do lado, por isso que ele deu essa mensagem assim. Eu tenho outro circuito escondido lá, que é o mirror out, que eu vou mostrar para vocês. Então, apertei, avançou, soltei, retorna rápido. Avança lentamente e retorna bem rápido. Bem, muito simples esse circuito. Não tem segredo, mas é um método de controle aqui. Você tem vários tipos de métodos. Bom, esse daqui é um dos métodos, é o método mirroring. Tem gente que fala meter in, né? Mas o certo é falar o meter in ou mirror in. Tudo bem? Mas tem gente que fala que é meter in também. Não é o ideal, né? Mas está bom. Vamos a algumas características dele. Então, aqui está o comparativo, né? Então, aqui eu tenho o nosso sistema de abertura e fechamento do forno. E aqui eu tenho o meu circuito, tá bom? Está apresentado aí para vocês, caso queiram fazer a captura da tela. E agora vamos às características. Circuito mirroring. A válvula de controle de fluxo, ela está conectada à linha primária, ou seja, a linha de pressão. Aquela linha que está, que ela vai na saída da bomba, que ela passa para a válvula e ela vai na entrada do atuador. A válvula de controle de fluxo está conectada antes da carga. Bem, quem que é a carga? A carga é aquela que está sendo movimentada pelo atuador. Então, ela está antes dessa carga. A queda de pressão está na entrada do atuador. É onde essa queda vai ter uma queda de pressão justamente devido à queda no fluxo. O calor gerado devido ao estrangulamento do fluido vai direto para o cilindro. Aqui a gente tem um probleminha e eu vou explicar o porquê. Essa questão da mudança de temperatura do fluido, isso pode prejudicar o movimento do sistema. Além de que, se você está gerando calor, você tem energia sendo desperdiçada. Então, você aumenta o consumo de energia também. Você perde eficiência e perde rendimento no sistema. Só que, olha que interessante, o controle da velocidade é mais fino, é mais preciso. Tudo bem? É usado para cargas resistivas. Funciona bem no circuito hidráulico, mas pode ter ação errática em circuitos pneumáticos. Você pode ter problemas aí. Bom, e são usados, por exemplo, tem muitos desses sistemas em frezadora, retificadora plana, entre outras máquinas e ferramentas. Então, esse foi o método MirerIn para essa solução aqui, que eu apresentei para vocês. Está a solução. E aqui para vocês, caso queiram capturar a tela também, o circuito MirerIn. Bom, o próximo circuito vai ser o MirerOut, eu vou explicar também. Tá bom? Não perca o próximo vídeo. Até a próxima. Valeu. Fui. Fui.